E a natureza tratou de destruir todos eles, no início da civilização. Hoje, se a humanidade quiser resolver todos os casos da vida, tem que desenvolver o seu raciocínio. Porque com o pensamento ninguém resolve mais nada, como não tem resolvido. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Há milhões de milênios que todos vêm pensando, nunca conseguiram acertar e os desacertos se multiplicam cada vez mais. Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e vai perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio avisa. Porque o raciocínio é o dono da vida. Para ver que com o pensamento, ninguém resolve mais nada. Tem que desenvolver o raciocínio de toda a humanidade. Para que, depois de todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, a Terra se torne um paraíso racional. Porque o raciocínio une e o pensamento divide. E tudo que divide, causa a discórdia. Discordando uns dos outros e destruindo os outros. Por o pensador viver desconhecido de si mesmo. Por o pensador viver sem se conhecer. Porque pensador nenhum sabe dizer o porquê existe nessa mecânica racional. E o verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias. É um habitante do primeiro mundo, o mundo racional. O mundo da verdadeira origem do animal de origem racional. Hoje, quem não desenvolveu o seu raciocínio, está perdido. Está dentro da fase de salve-se quem puder e se puder. Porque a fase do pensamento terminou em 1935. Você tem as palavras para mudar a nation, mas você está batendo a palavra. Você está batendo a palavra. Você está batendo uma vida em silêncio. Af Afinado você vai dizer algo errado. Se ninguém nunca ouve isso. Como vamos aprender a aprender a sua música? Então, come on, come on. Come on, come on. You've got a heart as loud as lying, so why let your voice be changed? Baby, we're a little different. There's no need to be ashamed. You've got the light to fight the shadow, so stop hiding it away. Come on, come on, come on. I want to sing. I want to shout. I want to scream till the words dry out. So put it in all of the papers. I'm not afraid. They can read all about it. Read all about it. Oh, 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 oh. At night we're waking up the neighbors while we sing away the blues. Making sure that we're remembered, yeah, cause we all matter too. If the truth has been forbidden, then we're breaking all the rules So come on, come on, come on, come on Let's get the TV and the radio to play our tune again It's about time we got some airplay of our version of events There's no need to be afraid, I will sing with you, my friend Come on, come on I wanna sing, I wanna shout I wanna scream till the words dry out So put it in all of the papers I'm not afraid, they can read all about it Read all about it Oh-oh-oh-oh-oh Finally finding a voice.